A figura que desponta na Paris dessa época é o Héctor Berlioz. Vindo do interior, ele chega a Paris em 1821 para estudar medicina, mas a música faz com que ele abandone a medicina em 1824. O grande momento da carreira do Berlioz foi quando ele ganhou o Grande Prêmio de Roma, em 1830, com a sua obra mais famosa hoje em dia, A Sinfonia Fantástica. Esse prêmio de Roma era parisiense mesmo. A alusão aqui é a Roma enquanto cidade das artes. E parte do prêmio, além do dinheiro, consistia em uma temporada na Vila Médici, em Roma. A obra do Berlioz é bastante cosmopolita. Nós temos a sinfonia baseada em Romeo e Julieta, do Shakespeare. Nós temos Haroldo na Itália, uma outra sinfonia que encontra inspiração em Lord Byron. Nós temos a monumental ópera, Os Troianos, que tem base no poema épico do Virgílio. A da nação de Fausto recorre a Goethe. Enfim, são muitas as referências literárias, inclusive. Mas nós estamos em Paris e eu queria colocar vocês em contato com uma obra que conecta Berlioz à cidade onde ele viveu quase que a vida toda. Em 1840, o governo do rei Luiz Felipe encomendou a Berlioz uma obra para celebrar os dez anos da Revolução de Julho de 1830, que havia forçado a abdicação do Carlos X do trono e colocado, então, o monarca que faz essa encomenda, o Luiz Felipe. A ocasião teria a inauguração da Coluna de Julho, no centro da Praça da Bastilha, e houve um cortejo fúnebre que conduziu os restos mortais dos heróis de 1830 para um sepultamento na base da coluna, aquilo é uma necrópole. Para isso, o Berlioz criou uma sinfonia para ser executada por uma banda militar de 200 integrantes. Afinal, era música para se tocar ao ar livre, sem condições acústicas, como a de uma sala de concertos ou de teatro. E ainda tinha um cortejo, ou seja, os músicos tinham que tocar em um movimento. Uma segunda parte seria tocada já na praça, com a adição de um coral no final. O nome da ocasião, dado pelo Berlioz, foi de sinfonia militar. Mas depois ele adaptou a obra à sala de concertos e fez o acréscimo dos instrumentos de cordas, porque eles seriam inaudíveis na turbulência de uma cerimônia pública e impossíveis de se tocar em movimento. Vocês podem imaginar um violoncelista andando pela rua? É impossível. A obra ganhou um imenso sucesso e foi um dos maiores sucessos, aliás, durante a vida do Berlioz. Hoje a gente só ouve a Sinfonia Fantástica, mas a Sinfonia Fúnebre e Triunfal, e esse foi o nome que ela ganhou nessa versão revisada, foi a obra de maior sucesso dele naqueles tempos. Até o azedo Richard Wagner, que era um sujeito sempre pronto a criticar negativamente os feitos dos colegas, ele ouviu a Sinfonia em 1842 em Paris e depois, numa conversa com Schumann, disse que tinha ouvido uma obra perfeita do início ao fim, vindo de Wagner, não é pouco. Então vamos nos imaginar lá, nós temos aqui um vídeo da Sinfonia Fúnebre e Triunfal, já nessa versão, na adaptação para a orquestra completa, mas sem o coral no fim, porque esse coral é opcional. Primeiro nós temos a procissão, os restos mortais dos heróis sendo levados até a coluna de Júlio. O destaque, é claro, é dos instrumentos que podem configurar uma banda militar, porque essa é a origem da Sinfonia. Sinfonia Fúnebre e Triunfal 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 A segunda parte é a oração fúnebre, ou seja, o secultamento dos heróis na necrópole localizada na base da coluna, num lamento super diferente. Um trombone faz um solo, é uma estética muito inusitada e ao mesmo tempo muito surpreendente, porque é uma reflexão quase falada, se nós pudéssemos colocar dessa maneira. é um trecho, ao mesmo tempo simples, tocante, mas muito original. é um trecho, ao mesmo tempo simples, tocante, mas muito importante. é um trecho, ao mesmo tempo simples, tocante, mas muito importante. é um trecho, ao mesmo tempo simples, tocante, mas muito importante. é um trecho, ao mesmo tempo simples, tocante, mas muito importante. é um trecho, ao mesmo tempo simples, tocante, mas muito importante. é um trecho, ao mesmo tempo simples, tocante, mas muito importante. E a terceira parte que pode, ou não, ter um coral é a apoteose. Então já se sepultou os heróis e a multidão sauda o rei Luís Filipe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL